Continua o serviço de tapa-buraco no município de Sapezal. São ruas e avenidas sendo trabalhadas bastante nessa época de chuva. Todo mundo já sabe como é que fica. Os buracos começam a aparecer, mas a prefeitura de Sapezal começa também a trabalhar nesse sentido, né Dinan? Positivo, Pavão. É como você tem dito, nessa época a buraqueira volta mesmo porque é muita chuva, né? E então, só que a gente nunca, nunca parou. Sempre estamos aí, principalmente na chuvarada, e quando é seca tem o asfalto. E na chuvarada nós sempre estamos dentro da cidade, como vocês estão vendo aí, o serviço não para. É tampando buraco, remenda daqui, remenda dali e o serviço vai embora. Bom, o que a gente pode dizer é que vocês estão aí nas avenidas e ruas também. Vocês estão preparando os bairros também, Dinan? Positivo, Pavão. Eu já fiz o bairro do Zequinha, fui lá na Águas Claras, não deu para terminar ainda, mas nós estamos fazendo por barro e vamos fazer toda a cidade, aonde tiver buraco. Apesar de que foi feita uma lama asfáltica, facilitou bastante, Pavão, e nós vamos voltar com a lama de novo, mas todos os bairros que tiver buraco a gente vai fazer pareio, aonde tiver o serviço a gente vai fazer. Tem algum telefone que a pessoa possa entrar em contato, tendo aí o seu bairro com esse tipo de buraco por motivo da chuva? Pode entrar em contato com você? Positivo, Pavão. É só o cara passar o endereço certinho, ele tira uma foto ali do número da casa, que fica mais fácil, e a rua, e a gente está indo lá. O meu telefone é o 96070449. Volto a dizer, 96070449. É só ligar direto para mim, eu tenho um contato bem legal com o prefeito e o secretário, eu tenho certeza que nós vamos lá e resolve o problema. Apesar de que foi feita uma coisa, eu tenho uma coisa, eu tenho certeza que nós vamos lá.